Oi pessoal da Havan, tudo bem com vocês? Hoje o Nanda vai ensinar como fazer bolo nega maluca Fofinho, com bastante sabor de chocolate Eu tenho certeza que vocês vão amar Clica no gostei e vamos para a receita Para fazer esse bolo nega maluca Coloque em uma tigela 3 ovos Logo em seguida acrescente 1 xícara de chocolate em pó Aqui é o chocolate 50% E acrescente 1 xícara e meia de chá de açúcar Acrescente com a ajuda de um fuê, batedeira ou espátula Misture bem Misture bem Reserva E em uma panelinha acrescente 1 xícara de chá de água Se você estiver perguntando se pode substituir por leite Pode sim, fique à vontade Mas aqui eu vou utilizar a água Acrescente 1 xícara de chá de óleo 80 ml E se você gostou de algum utensílio utilizado aqui nesse episódio Corre para o site da Havan que você encontra lá Aqui agora Você vai levar ao fogo médio E vai deixar aqui até iniciar a fervura Já vou falar uma coisa para vocês Como esse bolo é bem rápido de fazer E é muito importante que você faça isso Antes de começar a preparar o bolo Você já prepara a forma Aqui no meu caso a forma tem 28 x 17,5 cm de altura E eu passei manteiga e polvilhei chocolate em pó Feito isso, aí você começa a fazer o bolo Tá bom? Vou até reservar aqui no canto Aqui ó Já iniciou a fervura Você desliga o fogo Fica mexendo aqui E vai acrescentando aos poucos E sempre mexendo tá? Não para de mexer não Acrescentou Aí logo em seguida Coloque uma pitadinha de sal Para realçar o sabor desse bolo Não se preocupe que seu bolo não vai ficar salgado Mexe mais um pouco E aqui você pode acrescentar a farinha de trigo Eu gosto de acrescentar a farinha de trigo também aos poucos Aqui a minha farinha de trigo já passei na peneira Vai acrescentando e misturando Enquanto eu acrescento aqui a farinha de trigo Eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Para você não perder os próximos vídeos Aqui ó Misturou Se não ficou sem nenhum gruminho de farinha de trigo Você acrescenta 1 colher de sopa de fermento E assim que você colocar o fermento Você já mistura E logo em seguida Já coloca na forma tá? Aqui ó Mistura bem Pegando sempre lá do fundinho ó O fermento ir para toda a massa E aqui já coloca na forma Untada e enfarinhada Ou untada e polvilhada com chocolate em pó Aqui agora é só você levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 35, 40 minutos Vai depender do seu forno Quando sua casa fica com aquele cheirinho maravilhoso de chocolate Você faz o teste do paletinho Enfia bem no centro do bolo Sai o sequinho é porque já está pronto Mas calma aí que ainda vamos fazer uma calda Para deixar esse bolo bem molhadão E uma cobertura para deixar ele ainda mais gostoso Para fazer a calda é super simples Você vai colocar em uma panelinha meia xícara de chá de água 120 ml Vai acrescentar uma colher de sopa de açúcar E uma colher de sopa de chocolate em pó Aqui no meu caso é o chocolate 50% Vai dar uma misturadinha E vai levar ao fogo médio para baixo E ficar mexendo até iniciar a fervura Quando iniciar a fervura você desliga o fogo e reserva Agora que o nosso bolo já ficou pronto Vamos fazer a cobertura Você vai colocar em uma panela Uma caixinha de leite condensado Aquelas caixinhas de 395 gramas Acrescente também uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de 200 gramas O creme de leite aqui vai dar uma suavizada Nessa cobertura e não vai ficar enjoativo Aqui eu vou colocar também uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina E três colheres de sopa de chocolate em pó Aqui no meu caso é o chocolate 50% Agora você vai dar uma leve mexida E vai levar ao fogo médio para baixo Até dar o ponto de brigadeiro de colher É o ponto que eu vou mostrar para vocês Aqui eu vou mostrar para vocês qual é o ponto Você pega um pouco do brigadeiro e joga Forma um morrinho e ele se desfaz lentamente Tá vendo? Aqui você já desliga o fogo Aqui você vai pegar o bolo com um gafinho Vai espetar E logo em seguida você vai vir com a calda que preparamos E vai molhar Assim depois que você levar esse bolo para a geladeira Ele vai ficar surreal Mas se você quiser fazer ele sem a calda Pode fazer que ele é muito do gostoso também Colocou toda a calda Você vem com a cobertura que acabamos de preparar ainda quente E coloca aqui por cima Já vai colocando e espalhando Aqui por cima você vem com granulado A gosto e opcional E pode colocar Na hora de comer Como eu falei para vocês Você pode comer do jeito que está aqui Ou então espera ficar geladinho Que bolo fofinho gostoso Comenta aí embaixo o que você achou dessa receita Beijo na pontinha do nariz Tchau Até a próxima Tchau